Em 1974 o The Purple lançava Starbringer, um álbum que deixaria marcas profundas tanto nos fãs quanto nos próprios membros da banda. Pois esse disco foi um divisor digamos na sua sonoridade e que foi motivo para algumas divergências entre os integrantes da própria banda. Bom, mas também rendeu alguns sucessos. E nesse vídeo vamos falar desse disco em mais um capítulo na saga sobre a história do The Purple aqui no canal Vlog Rock. Bem vindos ao canal Vlog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rapidos e indolor. O primeiro é sobre a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. A sua inscrição ajuda demais a gente a continuar com este projeto. E o segundo é que conforme dito na introdução, esse vídeo faz parte de uma série onde estamos contando a história do The Purple. Que inclusive o último vídeo foi sobre o disco Burning, que foi um sucesso em termos de alcance e de visualizações. Caso não viu, fica a indicação e espero que pelo menos esse aqui tenha metade da metade de Burning. É sério, eu sei que será muito difícil, pois Starringer não é um disco dos mais populares da banda. Então seu like e compartilhamento será muito bem-vindo. Bom, então é isso. Chega de enrolar e... Bora pro vídeo. O The Purple vinha de uma fase de enorme sucesso com o álbum anterior, Burning, que não só consolidou a entrada de Dave Coverdale e Glenn Huggies, mas também mostrou que o Mark III da banda era capaz de entregar um rock poderoso e inovador. Em Starringer, essa mesma formação estava pronta para experimentar ainda mais, misturando o tradicional hard rock com soul, funk e até rhythm and blues. O álbum representa um momento de transição não só para a banda, mas para o rock da época, refletindo uma fase de intensa experimentação e tensão criativa. O vocalista Dave Coverdale, por exemplo, que já havia se juntado ao The Purple no álbum Burning, trazia uma voz poderosa com uma presença que ia do hard rock ao blues. A chegada de Coverdale trouxe frescor à banda, e em Starringer ele já estava mais seguro e confiante no seu papel de vocalista principal. Já o outro recém-chegado, Glenn Huggies, o baixista, ele fez total diferença musical nesse álbum. Huggies não só comandava o baixo, mas também dividia os vocais com o cover dele, criando uma combinação única entre o rock e o soul. Sua paixão pelo funk e rhythm blues influenciou fortemente a sonoridade de Starringer, adicionando um groove que nunca tinha sido explorado antes pela banda. Já o lendário guitarrista Heath Blackmore era a alma do hard rock da banda. Nesse novo disco, ele entrega riffs poderosos, mas já começava a sentir desconfortável com as novas influências do funk e soul. Isso gerou tensões com o Huggies e Cover dele, que queriam explorar essas sonoridades. Heath Blackmore acreditava que a essência do The Purple estava no rock pesado, e essa divergência criativa teria consequências após o lançamento do álbum. E nos teclados, o nosso querido John Lorde, era o equilíbrio entre o clássico e o rock. Sua habilidade em mesclar elementos de música erudita com o rock progressivo, adicionava camadas ao som do The Purple. E nesse disco, ele mostra versatilidade, adaptando seu estilo para a nova direção musical do grupo, sem perder a sua identidade. E por último e não menos importante, Ian Pace, o baterista de peso da banda, continuava a ser o pilar ritmo do The Purple. Seu estilo era o único, capaz de acompanhar tanto o rock pesado de Black Mawry, quanto os grooves mais sutis de Grain Ruggies. Nesse disco, Ian Pace abraçou a nova sonoridade, adicionando uma energia que amarra todas as influências do álbum. Bom, e para a gravação do álbum, o The Purple decidiu retornar ao Musicland Studios, em Munique, na Alemanha. Um estúdio de renome da época e que já havia sido palco de grandes gravações da banda. Foi em meados de 1974 que essa nova obra começou a ganhar forma. E esse processo de gravação aconteceu em meio a uma intensa turnê do álbum Burnie, o que significa que os integrantes da banda estavam frequentemente entre os estúdios e palcos, um ritmo exaustivo que acabou deixando marcas no projeto. Stonebringer representava uma expansão sonora para o The Purple, marcando o ponto onde o hard rock puro da banda começou a abrir espaço para novas influências de soul, funk e ritmo blues. O baixista Grain Ruggies e o vocalista David Coverdell, novos na formação, trouxeram uma forte paixão por esses estilos, e isso pode ser ouvido especialmente nas faixas mais gruvadas e nas melodias vocais do álbum. Porém, Heath Blackmore resistia, era um defensor fervoroso do som de hard rock, mas pesado e direto, e sentia que essa nova direção estava descaracterizando a essência do The Purple. Essa tensão criativa entre Blackmore, Ruggies e Coverdell acabou se tornando o pano de fundo das sessões de gravação. Blackmore muitas vezes se mostrava insatisfeito com os rumos do álbum, e, em alguns momentos, até ameaçou deixar a banda por causa dessas discordâncias. A capa de Stormring é impactante e cheia de simbolismo. Ela apresenta um cavalo alado, uma referência mitológica ao cavalo Pegaso, galopando pelo céu durante uma tempestade com nuvens e relâmpagos ao fundo. Essa imagem evoca uma sensação de poder e uma força descontrolada que combina com o som ousado e experimental que a banda trouxe para o álbum. O uso de cores sombrias e o cenário tempestuoso dão à capa uma aparência dramática e quase sobrenatural, ressaltando o conceito de trazedor de tempestades que o título Stormringer sugere. Assim como as músicas do álbum, a capa também dividiu a opinião dos fãs. Alguns aclamaram a ousadia e o aspecto épico da imagem, enquanto outros preferiam as capas mais simples e diretas dos trabalhos anteriores da banda. Enquanto muitos fãs apreciaram a arte dramática e poderosa, outros acharam que era um desvio do estilo mais direto e clássico que a banda costumava ter em suas capas. A arte de Stormringer passou a simbolizar uma fase experimental e mais sombria na carreira do Deep Purple, uma era marcada pela busca por novas sonoridades e um visual que deixava bem claro que a banda estava indo além do hard rock tradicional. Então, em novembro de 1974, é lançado o novo álbum, Stormringer, e ele começa com a faixa título. A faixa título abre o álbum com força total. Stormringer começa com um riff pesado e impactante de hit Black Mountain, trazendo aquela essência de hard rock que define o Deep Purple. E em seguida temos a música Love Domina Tsen. Essa música mostra um groove e a suavidade que Glenn Ruggs trouxe para a banda, com linhas de baixos mais ousadas e um estilo de vocal mais melódico. A faixa explora temas mais leves e românticos, algo raro para o Deep Purple até então. E em seguida temos a música Holy Man. Esta é uma das músicas mais pessoais do álbum, com uma letra que reflete um pedido de ajuda e orientação. O vocal de Glenn Ruggs brilha, enquanto John Lorde adiciona camadas com o teclado, criando um ambiente mais emocional e suave. E em seguida temos a música Hold On. Essa faixa carrega um toque de funk e uma linha de teclado mais ritmada, que lembra um pouco o estilo de Rhythm and Blues. O dueto entre David Coverdale e Glenn Ruggs é o grande diferencial dessa música, mostrando a química vocal entre os dois e a capacidade de criar harmonias dentro da nova proposta do álbum. E na quinta faixa temos a música Lady Double Dealer. Essa faixa é uma das mais tradicionais em termos de hard rock no álbum. Rich Blackmore volta com um riff poderoso e direto, Enquanto Iron Pace na bateria e Dave Coverdale no vocal entregam uma performance cheia de energia e agressividade. E na sequência temos a música You Can't Do And Write. Nesta música, Glenn Ruggs mostra toda a sua influência de soul e funk, transformando a faixa em uma das mais inovadoras do álbum. E na sétima faixa temos a High Balls Shooter. Essa música retoma um pouco do estilo mais pesado e direto, mas com uma presença significativa dos teclados. A faixa traz uma energia contagiante e riffs consistentes, mantendo o rock como base. E na penúltima faixa temos a música The Gypsy. Nesta faixa, a banda explora temas mais obscuros, refletindo a tensão criativa que existia entre os membros. O riff repetitivo e o tom grave de cover dele, criam uma música intensa e cheia de emoção. E encerrando o disco, temos a música Soldier Of Foodtrain. Essa é uma balada emocional introspectiva, com uma letra profunda e melancólica, acompanhada por um instrumental suave. É uma das poucas baladas da carreira da banda e se destaca pelo vocal de cover dele e pelo trabalho sutil de Blackmore nas guitarras. Após o lançamento de Stormbringer em novembro de 1974, Old Purple experimentou uma fase de fortes emoções do público e da crítica. A mistura ousada de rock, funk e soul dividiu opiniões e trouxe consequências marcantes para a banda. O álbum foi recebido de maneira mista pela crítica. Alguns elogiaram a ousadia do Deep Purple ao explorar novas sonoridades e expandir as fronteiras do hard rock, enquanto outros criticaram o afastamento do estilo mais pesado e direto que havia consolidado o sucesso da banda. Fãs mais tradicionais também reagiram com surpresa e até insatisfação em alguns casos, especialmente aqueles que esperavam a continuidade do som mais clássico de álbuns anteriores, como Machine Head e Burn. Para eles, Stormbringer soava como um desvio arriscado em direção ao funk e ao soul, o que era inesperado para uma banda de rock. No entanto, as consequências mais profundas foram dentro da própria banda. A tensão entre Heath Blackmore e os outros membros chegou ao ponto de ruptura após o lançamento de Stormbringer. Heath Blackmore, um dos fundadores do Deep Purple e responsável por muitos riffs lendários da banda, não estava satisfeito com a direção musical de Stormbringer. Ele sentia que o Full e o Soul estavam desviando a essência do Deep Purple, e além disso, teve conflitos pessoais com Glenn Hoogles e Dave Cover dele, que abraçavam essa nova sonoridade com entusiasmo. Então, em 1975, logo após a turnê do Stormbringer, Heath Blackmore tomou a decisão de deixar a banda. Ele já vinha se desentendendo com os novos rumos do Deep Purple e acabou formando a sua própria banda, o Raybon, onde teria maior controle sobre o som e as escolhas musicais. Já sobre a banda Raybon, isso é assunto para um outro vídeo, que vale muito a pena ser falado. Bom, continuando aqui, a turnê de Stormbringer teve uma boa recepção, mas o público sentia o impacto das mudanças. A ausência de Heath Blackmore já era um ícone para os fãs. Foi um golpe difícil para a banda e marcou o fim da formação Mark III do Deep Purple. Sua saída gerou incertezas sobre o futuro da banda, especialmente porque ele era uma figura central no som e na identidade do grupo. Esse álbum nos lembra que a música é um reflexo das mudanças e das tensões que os artistas vivem. E Stormbringer permanece como um lembrete da capacidade do Deep Purple de se reinventar e de desafiar as expectativas, mesmo que isso signifique abrir mão de uma lenda como Heath Blackmore. Então é isso galera, muito obrigado se você assistiu até aqui. Comente qual nota que você dá para esse álbum de 0 a 10. Só coloca um número que eu já vou entender. Pois assim eu vou ter uma ideia de se você curte ou não esse disco e também você comentando ajuda a engajar ainda mais esse vídeo e entrega para mais pessoas. Assim como o seu like também ajuda demais. Bom, se você fizer isso eu vou ser eternamente grato. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve e fique com Deus. Tchau. Tchau.